8 e 47, 17 graus e 4 a temperatura. Bate papo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Juliana De Marque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, pra falar sobre este suposto aumento no número de casos de Covid e tentar entender se é realmente algo que nos preocupa ou tá dentro daquilo que é previsto pra uma doença que agora veio pra ficar. A gente sabe que casos sempre acontecerão. Juliana, bom dia, é sempre um prazer falar contigo. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés, bom dia a todos os ouvintes. Essa manchete, ela é real? Os casos aumentaram? A vacina, não, perdão, a doença, né, Covid-19, enfim, a contaminação pelo SARS-CoV, ela desde o dia 5 de maio, quando deixou de ser uma emergência de saúde pública, ela passou a ser monitorada epidemiologicamente, da mesma forma como a gente monitora hoje outros 52 agravos de interesse de saúde pública, né? Entra na mesma linha da influenza, do sarampo, da poliomielite, doenças que vão seguir sendo monitoradas, e a gente sabe que de tempos em tempos teremos picos dessas contaminações. O vírus continua circulando? O vírus, ele vai continuar circulando, ele é considerado, então, a partir de agora endêmico, né? Ele está entre nós, ele vai circular, e de tempos em tempos a gente vai perceber um pequeno aumento de casos, né? Então, a gente vai ter em algum momento circulando, como a gente teve lá no início do ano um predomínio do vírus sensicial respiratório, depois a gente teve influenza, agora a gente vê o vírus SARS-CoV circulando também, então, de tempos em tempos a gente vai ter esses casos positivos. E aí está o papel da vigilância epidemiológica no monitoramento dessa doença. Hoje, o que mais nos preocupa é o monitoramento dos casos graves proporcionados por esse vírus. Então, a gente monitora todos os casos de internações com possíveis vírus respiratórios, para que a gente entenda se está dentro da curva epidemiológica esperada, ou se ele está apresentando uma característica diferente. Os problemas de influenza, que preocuparam muito a tua pasta, como é que está a situação nesse momento? Está controlado? Sim, esse ano a gente teve uma circulação muito pequena do vírus da influenza, a gente esperava para 2023 um aumento do vírus, da circulação do vírus da influenza, porque já lá em outubro, novembro de 2022, ele vinha circulando, mas não se confirmou, então... Que bom! Ótimo! Pensando em vírus respiratório, nesse ano o que chamou a atenção foi o vírus sensicial respiratório, com muitas internações, principalmente em crianças. Tanto o vírus sensicial respiratório, influenza, covid, ele traz uma gama de sintomas muito semelhantes. Então, a gente tem presente a febre, a gente tem tosse, coriza, dor de garganta. Então, esses são os sintomas básicos. E sim, evoluindo para formas mais graves, então a gente tem a insuficiência respiratória, as pneumonias virais, né? E essas questões ali que vão depender de uma internação, às vezes até de uma ventilação mecânica, um leito de UTI. Hoje nós temos casos, por exemplo, de covid e internação de UTI? Nesse momento não temos nenhum paciente internado em lajeado positivo para covid-19. Então, nós tivemos na semana passada, não tínhamos desde o mês de junho pacientes internados. Então, no mês de outubro a gente voltou a ter, foram quatro internações no mês de outubro, entre pacientes de lajeado e de outros municípios, né? Dois precisaram leitos de UTI, dois não. Mas nesse momento não temos mais nenhum paciente internado positivo para covid-19. Juliana, deixa eu fazer uma pergunta, porque quando eu recebi a pauta do programa hoje pela manhã cedo, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no carro foi abrir o porta-luvas e olhar a minha carteirinha de vacinação. Então, eu fui lá ver. Tu sabe que eu estou atrasado. Eu não fiz mais a vacina para prevenir o covid. Como é que está essa situação? E daí a gente, claro, se acostumou agora a vacinar, a fazer a vacina para prevenir o covid. Como é que está essa situação? As pessoas procuram ainda para se vacinar contra o covid? Hoje o esquema, para pessoas acima de 18 anos, o esquema para ele ser considerado completo, as pessoas precisam ter feito a vacina bivalente, que foi a última vacina que entrou. E ela é uma vacina que traz a cepa original da covid e a cepa, a subvariante, ali, subvariantes da Ômicron, né? Que hoje todos os casos que a gente tem positivado ainda são de subvariantes da variante Ômicron, né? É a que segue circulando e contaminando. Então, a vacina bivalente, ela traz essa proteção a mais. Então, as pessoas precisam ter pelo menos duas doses das vacinas anteriores, mais uma dose da bivalente para considerar seu esquema completo. A bivalente é para todo mundo? Acima de 18 anos. Todas as pessoas acima de 18 anos, então. Juliana, fiz uma, fiz duas, fiz três doses, independente. Agora, eu preciso procurar o posto de referência para fazer a bivalente tendo mais de 18 anos. Exatamente. Para complementar o esquema, é necessária uma dose de bivalente. Então, o esquema, ele vai ser considerado completo, com pelo menos duas doses das vacinas anteriores, mais uma dose de bivalente. Esta cobertura vacinal da vacina bivalente no município de Lajeado está a menos de 10%. Nós teríamos mais de 70 mil pessoas aptas já a receber a vacina e nós vacinamos um número muito pequeno. São cerca de 6.900 pessoas imunizadas com a dose de bivalente, né? Que é a vacina que, a partir do ano que vem, vai entrar como rotina, então, uma dose anual. É o que a gente está aguardando. Então, teve pronunciamentos do Ministério da Saúde ao longo das últimas semanas, então, que, a partir de 2024, a vacina, ela entra com um esquema semelhante à vacina da influenza, então, com doses anuais para determinados grupos ainda que estamos aguardando a confirmação. Então, vacinados esse ano, no ano que vem, provavelmente, nós vamos nos vacinar de novo e, assim, nós vamos seguir até uma segunda determinação. Exatamente. Isso falando de grupos prioritários. Agora, até o final do ano... Todo mundo. Toda a população precisa estar imunizada. A partir de 2024, a vacina, ela vai vir num formato mais seletivo, então, justamente para aqueles grupos que têm uma propensão maior ao agravamento da doença. A questão da vacinação contra a gripe, hein, para a prevenção da gripe, como é que é? Qual é a taxa aqui em Lajado? O pessoal procura? O pessoal faz essa vacina? Nos últimos anos, a gente tem ficado com uma cobertura vacinal inferior a 70%, né? Então, esse ano, a gente chegou ali muito... Passamos muito pouco dos 60% esse ano. O ano passado também foi um ano em que a cobertura vacinal esteve muito baixa. E isso nos preocupa porque não é exclusivo as vacinas de campanha. A gente tem essa preocupação nas vacinas como um todo, né? Então, as vacinas de rotina, que são as vacinas ali, principalmente da primeira infância até os adolescentes de 15 anos, também a gente tem uma cobertura vacinal muito baixa. Nós não percebemos, né, Aline? Porque, infelizmente, uma população que ela tem um baixo índice de vacinação, ela acaba superlotando os hospitais. Quando a gente fala aqui de Rio Grande do Sul, principalmente, né? Porque nós temos um clima bastante frio e no inverno as pessoas, elas, infelizmente, elas ficam invariavelmente gripadas. Em alguns casos, são sérios e daí precisa de um atendimento um pouco mais eficaz e daí as pessoas acabam internando no hospital. Juliana, existe uma preocupação em relação à vacinação da poliomielite. E daí são crianças de até 5 anos. Como é que está essa situação aqui no Vale? Não só em Lajeado, mas no Vale do Taquarim. Isso, isso é uma preocupação a nível de Ministério da Saúde, né? A vacina contra a poliomielite... Bahia, Brasil. É Brasil, é Estado, é região, é município. Isso vem em cascata. A nível nacional, desde 2016, não se atinge a cobertura necessária para a manutenção, então, do controle da poliomielite. A gente precisa ter 95% das nossas crianças até 5 anos vacinadas contra a poliomielite, porque é importante a gente dizer, a poliomielite, ela não foi erradicada. O vírus da poliomielite, ele continua existindo, ele ainda faz vítimas em países da Ásia e da África e, baixando as coberturas vacinais, a reintrodução desse vírus, ela é iminente, né? Então, pensando em região, 87% dos municípios da Regional de Saúde aqui, que englobam os 37 municípios da 16ª, 87% deles estão com o risco alto ou muito alto para a reintrodução da poliomielite. O padrão seria vacinar as crianças quando? O esquema vacinal para a poliomielite é aos 2, 4, 6 meses de idade, um reforço a um ano e três meses e um reforço aos quatro anos. Mas aí eu te pergunto, Juliana, por que as pessoas não estão vacinando as crianças? Aliás, por que nós estamos retrocedendo em algumas pautas que me parece que a gente já tinha evoluído? Por quê? Nós falarmos da vacinação da Covid de forma exaustiva e explicar e fazer isso que o Moisés disse, olha, vou lá buscar minha carteira de vacinação, ver se está em dia, tudo bem que é algo novo. Mas aquilo que a gente já tinha superado, por que a gente está retrocedendo? Essa é a pergunta de milhões, Aline, né? Então, assim, o que a gente tem observado? Esse ano, 2023, em setembro de 2023, o Programa Nacional de Imunizações completou 50 anos. Faz 50 anos que a gente trabalha vacinações, né? E dentre elas a gente tem a vacina contra a poliomielite, contra o sarampo, difteria, tétano, coqueluche e números das meningites, né? É um esquema vacinal extremamente consolidado e desde 2016 a gente vem enfrentando essas dificuldades. A gente trabalha com várias frentes, né? A gente tem a questão das notícias falsas, né? Alguns movimentos anti-vacina, de que as vacinas estariam trazendo algum tipo de comprometimento. Outra linha muito trabalhada é a questão dos pais hoje não estarem vendo a doença, né? Entenderem que não precisa mais vacinar, porque a doença não existe mais, né? O que é uma falsa ilusão, a doença ela existe. Todos esses vírus e bactérias que eu citei agora seguem circulando. O que nos mantém sem surtos é o fato da gente ter uma boa cobertura vacinal, mas desde 2016 a nível de Estado, a nível de País, 2018 a nível de Estado e 2020 a nível de Lagiado, a gente não atinge mais cobertura vacinal adequada para que a gente consiga garantir o controle dessas doenças. Então a gente precisa, sim, retomar toda uma fala que a gente já vem fazendo há praticamente 50 anos. Eu imagino que a maioria faça, mas é uma tarefa agora também que ela vai precisar ter um cuidado maior do pediatra. O pediatra vai ter que batalhar, ele vai ter que ficar lembrando, ele vai ter que... Bom, tem momentos que o pediatra vai ter quase que ameaçar o pai, né? E a mãe porque não é possível que a gente chegue nesse índice. É um índice bem preocupante. Aline, as pessoas não se dão conta. A criança pode ter severos problemas se ela não cumprir essa cartilha, né? Esse esquema vacinal contra a poliomielite. Severos problemas. É, e a gente alerta também que a vacina contra a poliomielite, ela é feita em crianças, né? Dentro da vacina que a gente tem disponível, mas as crianças imunizadas, elas acabam protegendo a população como um todo. Porque nada impede mesmo que a pessoa adulta tenha sido vacinado há mais tempo atrás. Se hoje ela é um paciente imunocomprometido, com uma doença que tire suas defesas, diminua suas defesas, está em tratamento oncológico, por exemplo, ou inúmeras outras situações que baixem muito a imunidade, essas pessoas também podem acabar se contaminando e desenvolvendo a doença da paralisia. Então, que hoje a gente chama de paralisia infantil, mas ela atinge todos os grupos. A vacinação é sempre, é pro comum, né? É sempre pra comunidade, é sempre pra todo mundo envolvido, né? Protege meu filho, protege a minha família, protege o outro, né? E me parece que a gente retrocedeu numa pauta que estava superada, assim, que foi claro, a gente imagina que o mesmo esforço que se fez agora pra falar da vacina da Covid, se fez há 50 anos, e ainda com meios de comunicação diferentes, né? Ainda que com mais dificuldade de comunicação. Por outro lado, a gente percebe que com a facilidade dos meios de comunicação, e aqui eu me refiro à internet também, notícias que não têm fundamento, né? Teorias de especialistas que não se especializarem em nada, também são propagadas. Isso é tão difícil de ser combatido. Não tem gente besta, né? É, né? Poxa vida! É que isso é criminoso, né, Aline? Sim. Isso é extremamente criminoso. Perigoso, né, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas pegam informações, elas criam... A gente fala muito em fake news, né? Mas são notícias criminosas, notícias criminosas, se adonam dessas notícias criminosas e ficam espalhando. É inacreditável, inacreditável a bestialidade. O ser humano também, ele chegou num ponto, assim, que alguns, tá? Alguns chegaram num ponto que não sei se tem solução. Nem colocando no torno, não vai conseguir. Não vai conseguir voltar ao normal. Juliana, outra pergunta de milhões, tá? Que aparece sempre aqui. Alguém morreu em decorrência da vacina? Tu fala assim, que vacina? Ah, desculpe, é verdade. Da Covid. Vacina da Covid, a gente, assim, tem vários casos sendo... Como ela é uma vacina nova e ela veio, sim, a vacina da Covid em caráter emergencial e experimental lá em 2021, quando ela foi introduzida, ela segue em estudo. Então, a gente tem alguns casos, sim, de pessoas que fizeram a vacina, evoluíram a óbito dentro de um período que é o período de monitoramento, e esses casos, eles ainda seguem em discussão, seguem em análise. Nós não temos oficialmente nenhum caso ainda confirmado pelo Ministério da Saúde ou pela OMS que tenha sido em decorrência da vacina. Isso no Brasil. Isso no Brasil, né? Então, a gente ainda não tem nenhum caso que foi confirmado, né? A gente sabe, eventos adversos, eles são esperados. Todas as vacinas, em algum momento, podem trazer algum evento adverso, mas o fato oficialmente registrado como sendo em decorrência da vacina, nós não temos nenhum caso a nível de Brasil. E antes de fechar, eu sei que o relógio já nos sinaliza, mas é uma pergunta da audiência, acho que vale a pena a gente fazer e aproveitar a vinda da Juliana. Dengue. Dengue. Começa a esquentar, a gente começa a falar de dengue. E esse ano a gente tem, então, muita água, chuva, calor daqui a pouco, né? Que, sinceramente, estou ansiosa pelo calor, né? Tudo e todos nós. Isso. Que a moça do tempo não anuncia esse calor, né? Tão esperado. Mas, enfim, sim, com a vinda das altas temperaturas. E temos, então, essa previsão de termos mais chuvas. Chuvas, a gente já percebeu agora do último levantamento que foi feito, tanto das ovitrampas, né? E agora a gente vai entrar no Lira, o próximo levantamento. Do último para agora, a gente já teve um aumento bem significativo de identificação, então, de focos do mosquito. Então, é a tendência a partir de agora. E tendo o aumento da proliferação do mosquito, logo teremos casos. A gente seguiu confirmando casos ao longo do inverno. O vírus, ele está circulando no município. A gente não vai mais livrar, não vamos mais nos livrarmos dele, né? E a gente aguarda, então, esse pico que a gente vai ter agora na próxima sazonalidade. Então, vai depender muito do nível de infestação que a gente vai apresentar a partir de agora. E também do cuidado das pessoas em casa. Exatamente. Que o nível de infestação, ele está diretamente ligado a esse cuidado. Porque a gente sabe, o mosquito, ele é urbano e ele está dentro das nossas residências e é ali que a gente precisa fazer o maior controle. Muito bem, Juliana. Sempre que a Juliana vem aqui, né, Alina, a gente pensa em não trazê-la de novo, né? Porque daí é porque as coisas estão solucionadas. Mas quando ela chega aqui e fala que a gente está retrocedendo e a gente está evoluindo, principalmente na questão do esquema vacinal de poliomielite com crianças de até 5 anos, que é algo bem grave, a gente precisa trazer a Juliana mais. E é sempre esclarecedor, né? Sempre, por exemplo, da vacina da Covid, pensar em buscar lá informação quantas doses eu fiz, tenho que fazer a bivalente, preciso atualizar isso, né? São sempre informações importantes. Inclusive, esse esclarecimento. Tem um aumento de número de casos de Covid? Bom, até tem, mas está dentro daquilo que se prevê para uma doença que agora ficará fazendo parte das nossas vidas. E nenhum caso de hospitalização. O que é ótimo. Juliana, sempre bom falar contigo. Estamos aqui também sempre à disposição para levar informação para a nossa audiência. E da mesma forma, sempre à disposição. E, assim, as pessoas tendo dúvida, busquem os canais, né? Canais oficiais, Ministério, Secretaria de Saúde, mídias confiáveis, né? Para que se consiga seguir de uma forma adequada essas situações de prevenção e controle de doenças. Não busquem tudologistas de WhatsApp. É. Não, não, por favor. Não, não, não. Daí a nossa paciência, realmente, ela está esgotando em relação a esse tipo de assunto, né? A gente está chegando no limite, né, gente? Não, não, não. Pessoal, a gente ri aqui para não chorar. É de chorar em javanês. Não, não, não. É. Tudologistas de WhatsApp em relação a esquema vacinal, a doenças sérias, pessoal, não deem bola para esse tipo de gente. Valeu, Juliana. Boa semana. Obrigada. Muito obrigado. Nove e seis. Vamos parar, Aline, e tomar um café? Vamos, é, Juciara Gregori, com o Independente Notícias. Nós voltamos logo mais.